1, 2, 1, 2, sem você subir Joga a mão na cima, só que ele tá sozinhando nessa mão Respira, respira, respira Agora sobe, agora sobe Respira, respira, respira Só quem tá sobeiro, bota a mão pra cima Só quem acredita no Senhor Jesus Cristo, bota a mão pra cima Quem quer muito dinheiro em 2020, bota a mão pra cima, meu mundo Agora balança, balança, balança pra um lado e pro outro Balança, quem não bota a mão pra cima vai passar o ano sem fazer a mão A partir de hoje, vai passar o ano de 2020 sem beijar a boca A partir de hoje, balança pra um lado e pro outro Balança pra um lado e pro outro Balança pra um lado e pro outro Olha que o que está acontecendo com você Seu beijo não é mais A gente briga quase toda hora Você diz que vai embora, mas não vai Meu bem, eu tô sentindo falta da sua Tá fora do amor, você me toca Fazia de um jeito que eu ficava por doando Joga a mão pra cima, sai do chão Vai, você soube Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu me sentia, desvia Marca a voz, meu coração, vai, vai, vai Agora soube Vai, vai, vai Eu me sentia, desvia, desvia Subia, desvia Vai, 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 vai Eu me sentia, desvia Energia, desvia Energia, a voz, a liberdade Chegou o verão Você subia Desvia, subia Desvia Voltar a minha voz Você subia Chegou o papazone, meu Deus